O vício em jogos, também conhecido como transtorno de jogo, é uma condição cada vez mais reconhecida e preocupante que afeta pessoas de todas as idades ao redor do mundo. Esse vício não se limita a jogos de azar, como cassinos e apostas, mas inclui também videogames e jogos online. Eu convidei a psicóloga Rosângela Cassiano para conversar comigo e nos ajudar a entender mais sobre esse assunto. Ela está conectada aqui com a gente. Doutora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Wilker. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, doutora. Queria que a senhora começasse explicando para a gente o seguinte, o que caracteriza o vício em jogos e como que ele se diferencia de um hobby saudável? Sim. Toda vez que a gente pensa em vício, a gente tem que lembrar que vício está associado à dependência. Então, se eu estou dependente daquela situação, isso já está caracterizando que realmente eu estou sem controle, eu não consigo dar o tempo certo para estar ali praticando aquilo como algo agradável. Eu perco o controle do meu tempo, eu perco o controle das minhas outras atividades. Isso começa a interferir no meu sono, começa a interferir nas minhas relações sociais, profissionais, começa a interferir em tudo na minha vida. Então, a partir do momento que não está te fazendo bem, que está atrapalhando a sua vida de uma forma geral, pronto, já estamos falando em vício. É diferente daquela pessoa que tem o hábito de jogar esporadicamente, que consegue manter o controle e fala, poxa, eu estou aqui com uma hora aqui de tempo, então vou aqui praticar um joguinho eletrônico, por diversão, apenas para que está passando o tempo. Então, realmente, a gente pensa em vício sempre quando há uma dependência total emocional, psicológica, cognitiva, como foi falado na reportagem, mas também quando a pessoa não tem essa capacidade de autocontrolar-se. Perfeito, doutora. Então, pelo que a senhora está dizendo, não existe ali um consenso entre quantas horas é saudável e quantas horas já é considerado vício, correto? Tem mais a ver com o prejuízo que aquela atividade gera. É, é difícil, assim, a gente falar em tempo, porque depende da idade, depende da pessoa, depende da situação. Nunca é recomendado que uma pessoa fique muitas horas jogando, né? Geralmente, a gente associa, por exemplo, com crianças, os pais deveriam limitar, no máximo, meia hora de tela, né? Quando é o joguinho, ou assistir um vídeo. O adulto, eu acho que uma hora é mais do que o suficiente para a gente pensar em distração. Agora, se a pessoa começa a ficar duas, três, quatro horas, aí a gente já está aí caracterizando um início ou já algum transtorno mesmo, né? A partir de 2018, foi classificado, né, pelo CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, o transtorno do jogo eletrônico. Então, assim, a pessoa que fica com essa dependência e que precisa fazer aquilo todo dia, toda hora, o máximo possível de tempo, ela já está vivendo um transtorno. Quando a gente pensa em transtorno, a gente está falando de saúde mental. Então, a gente está falando de problemas, né, de doença mental, que se não for tratado, realmente vai trazer grandes consequências, especialmente aos jovens, né? Todo mundo está na iminência de sofrer disso, de passar por esse tipo de situação e de desenvolver o vício e o transtorno. Mas, especialmente os jovens, os adolescentes e o jovem adulto, até pelo seu cérebro não está completamente ainda, né, formado, ele tem um sistema de recompensa muito alto ao jogar. Olha só que interessante, né? Quando você está vivendo ali a situação do jogo, o jogo é algo muito estimulante, por isso as pessoas gostam tanto, por isso as pessoas estão sempre ali buscando jogar, porque é gostoso jogar. Mas aquilo, quando começa a passar de um limite muito grande, a gente começa a perceber que começa a desenvolver algumas sensações neuroquímicas, né, fisiológicas, como a dopamina, né, que é o hormônio do que a gente chama do hormônio da motivação e da recompensa. Então, quando você está jogando, você começa a receber uma enxurrada desse químico dentro do seu cérebro, e o jovem adolescente, ele ainda não está com a sua parte cognitiva totalmente desenvolvida, e essa invasão desses hormônios, né, da dopamina, também da endorfina, né, que são neurotransmissores, que são capazes de aliviar as dores, inclusive, trazendo uma sensação muito grande de prazer. Então, você está ali naquele jogo, que é gostoso, estimulante, você recebe essa enxurrada de dopamina, de endorfina e de serotonina, que, né, exatamente um químico muito associado à felicidade. Então, imagina, você, é muito fácil, um jovem, especialmente, ter essa enxurrada de químicos no seu corpo e disso se tornar um vício, porque vício em prazer também existe, né? Então, é muito preocupante e os pais devem ficar muito alertas, porque eles mudam o comportamento. Agora, quando a gente pensa em adultos, né, quantos idosos a gente vê que, ah, não sai do bingo, né, está sempre ali jogando, os bingos, mesmo esses de cartela, eles também produzem essas mesmas sensações do prazer, mas o jogo eletrônico, ele é mais assim, ele afeta mais, porque ele está muito disponível, está fácil ali, pela sua mão, pela palma da mão do celular. Então, qualquer pessoa pode ter acesso a qualquer momento. Então, isso eu acho que gera muito mais cuidado e preocupação por parte de todos nós. Perfeito. Quando a gente fala sobre questão de vício em jogos, vem sempre à mente aquelas pessoas que ficam em cassinos, apostando grandes quantias em dinheiro, mas vale a gente lembrar que é possível se viciar em videogame também, por exemplo, né? Com certeza. É possível se viciar em algo assim que não traz uma recompensa financeira. Com certeza. A diferença principal entre a recompensa financeira e o vício pelo vício, só pela motivação do prazer, ela praticamente desiste, né? Mas existem pessoas que podem praticar os jogos, serem pessoas interessadas em jogos, curtir os jogos por prazer e ali conseguir fazer a limitação do tempo. Ela consegue ficar, poxa, eu tenho aqui meia hora, então vai ser meia hora que eu vou jogar. E tudo bem, agora quando ela passa a depender, além da questão do prazer, ainda ter a questão financeira, aí realmente a coisa está começando a ficar muito séria. Porque quando isso envolve dinheiro nos jogos de azar, a recompensa, ela não só é emocional, física, mas ela é, aliás, ela não é só emocional, mas ela é física, né? Porque você consegue ali ter acesso àquilo. E o que nem sempre, como a gente tem visto nesses vários jogos, que a recompensa financeira, ela é virtual. E muitas vezes até quando a pessoa quer sacar, não consegue, como a gente viu aí recentemente naquele jogo, que trouxe tanta confusão. Porque as pessoas, elas vão ficando cada vez mais motivadas, cada vez mais interessadas, percebendo que está ganhando mais e isso vai aumentando. Eu acho bem preocupante essa situação da gente ter a liberação dos jogos no Brasil, porque já existe esse fenômeno acontecendo. Claro que pós-pandemia, eu acredito que isso piorou muito, porque na pandemia as pessoas tinham muito tempo e descobriram muito os jogos, né? Os jogos eletrônicos. Mas a recompensa, ela sendo química, emocional, psicológica e ainda financeira, é um prato cheio para a gente desenvolver aí uma epidemia de viciados em jogos. E é possível afundar a vida de uma pessoa, né? Mentalmente, financeiramente. Esse jogo que a senhora mencionou aí, aquele famoso jogo do tigrinho, né? Isso até hoje tem repercussões muito grandes, principalmente nas redes sociais. Gente famosa fazendo propaganda disso. É importante a gente fazer esse alerta para quem nos acompanha. É muito perigoso. A gente tem visto gente com muito prejuízo, gente que teve que vender imóveis, que acabou vendendo imóveis para apostar o dinheiro ali, perdeu tudo o que tinha. Vi uma reportagem, inclusive, que uma mulher precisou vender o sofá da casa dela, porque ela se endividou e aí não tinha como pagar essa dívida, porque gastou o dinheiro lá nesse jogo do tigrinho. Então, assim, os prejuízos são imensos. Os influenciadores aí têm uma responsabilidade muito grande. Inclusive, a legislação devia estar olhando para isso com mais rigorosidade. Mas a gente precisa, sim, todo mundo se proteger e se atentar a essas questões. Nada vem fácil na vida, né, doutora? Como que a gente faz para tratar uma pessoa que chega num extremo como esse, de se endividar por conta de jogos? Pois é, né? Quando a gente percebe que a pessoa está nesse extremo, né? De chegar a esse ponto de se endividar, é porque realmente ela perdeu totalmente o controle. E, possivelmente, está acontecendo dentro dessa pessoa outros transtornos. Essa pessoa, ela pode estar vivendo ali algum estresse, algum efeito de burnout por trabalho. Ela pode estar desenvolvendo ali, talvez, um transtorno de ansiedade associado ao transtorno do jogo. Ela pode ter até uma depressão. Possivelmente, há outras coisas envolvidas nessa pessoa para que ela esteja com esse comportamento. Então, é muito importante os familiares ficarem atentos, perceber se houve uma mudança de comportamento dessas pessoas, né? Especialmente os jovens, mas também os adultos, né? Se essa pessoa está ali, não quer mais conversar, não quer sair. Antes, ela praticava atividades físicas, ela gostava de ir ao parque, gostava de encontrar pessoas. E, de repente, ela está trancada em casa, ela não quer mais fazer nada. Ela começa a pedir dinheiro emprestado, ela começa a fazer empréstimos, empréstimos junto a entidades financeiras de bancos. Ela começa... A gente viu casos, inclusive, de pessoas que começaram a vender os próprios móveis e imóveis, né? O próprio negócio para poder quitar essas dívidas. E é uma dívida que não vai ter fundo, porque a pessoa quitando a dívida não é que ela vai parar, ela vai continuar, né? Então, ela precisa ter um acompanhamento psicológico, ela precisa ter, talvez, um acompanhamento, às vezes, medicamentoso. Então, seria interessante, também, um acompanhamento junto ao psiquiatra. Mas não só a pessoa, como a família toda se envolver nesse processo, porque essa é uma questão que afeta todo mundo. Muitas vezes, as pessoas que desenvolvem esse tipo de transtorno e vício, elas trazem características, às vezes, de hereditariedade. Ou, então, não necessariamente um fator hereditário, né? Mas um fator de estar vendo ali outras pessoas da família jogarem. Porque acaba que eu começo a ganhar dinheiro, eu conto para alguém, aí outra pessoa começa a jogar também. E acaba tirando todo um ciclo dentro da própria família, desenvolvendo esse transtorno. Então, é algo que merece ser tratado, não só no nível individual, mas no nível social e familiar. Está feito o alerta, doutora. Muito obrigado, viu, pela sua participação, por nos ajudar a trazer informação importante para quem está em casa. Tome cuidado, tome cuidado com a forma como você lida com essas tecnologias, com esses prazeres, né, que esses jogos podem proporcionar. É fundamental que a gente se proteja, se preserve e tenha muita responsabilidade. E, em caso de perda do controle, é fundamental, como a doutora falou, buscar a ajuda de um profissional para se livrar dessa situação. Até a próxima, viu? Um abraço. Até a próxima. Muito obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.